Música Muda tudo aqui Transforma tudo em mim Não quero mais te magoar Dizendo que Eu vou mudar Senhor Todo dia é um gigante Pra eu derrubar Todo dia esse mundo Quer me desviar Estou lutando contra a minha vontade Estou tentando matar a minha carne Senhor O meu desejo Não posso desejar Meu sonho Não posso mais sonhar Meu querer Não posso mais querer Essa vida Não posso mais viver Preciso morrer morrer, 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 morrer Morrer, morrer, morrer Pra viver Pois dizer viver Viver, viver, viver Viver, viver, viver é morrer pra mim Todo dia é um gigante pra eu derrubar Todo dia esse mundo quer me desviar Estou lutando contra a minha vontade Estou tentando matar a minha carne Senhor Meu desejo não posso desejar Meu sonho não posso mais sonhar Meu querer não posso mais querer Essa vida não posso mais viver Preciso morrer, 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 morrer Morrer, morrer, morrer pra viver Morrer pra viver Pois viver, 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 viver é morrer pra mim mesmo Espírito Santo, Espírito de Deus Vem quebranta o meu coração E convence-me, 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 convence-me do mal Espírito Santo, Espírito de Deus Vem quebranta o meu coração E convence-me, convence-me, convence-me do mal Preciso morrer, vivo, morrer, 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 morrer increase benção Preciso morrer, 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 morrer Morrer, morrer, morrer Pra viver, pra viver Pois viver, 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 viver Eu morrer da imensão I miss you I miss you